Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é um dos vídeos mais importantes que eu faço no canal, juntamente com o vídeo que eu fiz do concurso do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o meu nome é Marlon Ribeiro, um mistério dos concursos. Eu sou especialista em concurso público, eu tenho 24 concursos, dos quais eu tenho 6 nomeações. Inclusive, a minha segunda nomeação foi como técnico bancário do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Eu fui 5 anos bancário, depois continuei trabalhando no universo dos concursos, ou seja, continuei estudando, passei para mais 4 concursos. Hoje eu sou oficial de promotoria no Estado do Rio Grande do Sul, Ministério Público do Rio Grande do Sul, aguardando, então, a minha próxima nomeação como analista fazendário em concurso fiscal que eu passei, consegui aprovação no ano de 2022. Olha só como o concurseiro sofre, praticamente quase 2 anos e aguardando a minha nomeação. Então, esse é o meu nome, Marlon Ribeiro. Estou passando aqui a experiência para vocês também de concurso. Então, sempre que eu trago aqui no meu canal, vocês que me acompanham da Caixa Federal, do Banco do Brasil, acho que todo mundo que me acompanhou desde o primeiro concurso de 2021 do Banco do Brasil sabe que algo que eu sempre falo aqui é com clareza. Eu sempre prezo no meu canal, né? Era falar para vocês como concurseiro, como eu me sinto, como eu me preparo e o que eu entendo de cada concurso. Então, o que eu quero começar agora? Eu quero falar da prova discursiva. Como eu sempre bati, a prova discursiva não é algo que é preocupante na Sesgan Rio. Por isso, o que eu digo para você como concurseiro bancário, você que vai fazer concurso bancário? Você tem que ter uma boa redação, mas você não tem que estudar essa redação para, olha, vai ser desse jeito, tal jeito, para não eliminar, para tirar nota 10. A prova está aqui, na tela, apenas 38. Vou ficar pequeno, não fiquei pequeno? Vou ficar pequeno agora. Então, está aí na tela para vocês, para a gente analisar. Então, são pouquíssimas pessoas, como eu estou falando para vocês, são pouquíssimas pessoas que conseguem mesmo ser reprovadas. Então, olha só, tivemos 25 notas zero, está aí na tela, o que representa 0,41%. Tivemos 6 notas 40, que elimina também, e 7 notas 45, que elimina também. Então, um total de eliminados de 38, sendo 0,62%, 0,62% de todos os inscritos. Muito parecido com o índice do Banco do Brasil. Então, novamente falando, os últimos três concursos da Sesgan Rio para carreira bancária, Banco do Brasil 2021, Banco do Brasil 2023 e Caixa Econômica Federal 2024, os índices ficaram abaixo de 1% de eliminação. Então, por isso, como técnica de estudo, você tem que lembrar que não deve se dedicar muito à redação. Você tem que saber fazer uma boa redação, mas o que importa mesmo é você estudar bastante o conteúdo para você ter uma nota alta, já que a nota de corte vai ser alta porque as vagas são poucas. Tanto o Banco do Brasil como o Caixa Econômica Federal. Lembrando que nós vamos ter mais um concurso do Banco do Brasil no ano que vem. Então, essa preparação deve ser muito importante para você que teve uma nota boa, ou que está reformulando. Deu errado, estudei a redação que nem um louco e esqueci do resto, sei lá. Ou não estudei direito, ou não deu tempo, ou não me animei a fazer esse concurso. Então, para você saber o próximo concurso, como você começa de uma forma coerente, já certa, tá bom? Então, além do número de eliminados aqui, que foram 38, eu quero trazer para vocês a nota geral de todos. Essa aqui é a planilha que eu peguei, coloquei em ordem, retirei todos os dados. Não é a Sesc na Rio que traz esses dados. Eu tenho que compilar. Eu peguei o resultado, tirei todas as notas, coloquei em ordem, 70, separei, fiz o cálculo e trago para vocês hoje. Então, as redações, nota 70. Olha só. 1.671 pessoas tiraram a nota 70, o que representa 27% dos candidatos da prova. Então, olha só. 27% nota 70. Não sei por que a nota quebrada, pouquíssimas pessoas tiram nota quebrada. Sesc Gran Rio não quer dar 70, 80, 90 e 100 também não dá. 70, 80 e 90 são as notas que mais temos, tá? Então, a nota 75, nós tivemos 62 notas, o que representa 1%. A nota 80, 2.634 pessoas. É o que eu digo, né? A nota que mais tivemos, 43% das redações corrigidas tiraram 80. Se você tirou 80, você não é nada diferente do resto, entendeu? Praticamente a metade dos que tiveram a redação corrigida tiraram 80. Por isso que eu coloco para vocês que não é difícil aí a redação na Sesc Gran Rio, redação em concursos bancários. Outros concursos podem ser diferentes a cobrança, mas concursos bancários têm vindo nessa pegada, tá? Nota 85, 0,28%, 17. Nota 90 também, 27% das pessoas. Veja que a nota ficou 70, 80 e 90. 27, 70. 27%, 90 e praticamente quase 50 e 80, tá bom? Então, por último, nós tivemos 12 notas aqui, 95 e apenas uma nota 100. Então, esse sim tem que dar os parabéns aqui, ó. Parabéns, porque uma pessoa conseguiu tirar a nota 100. E para essa pessoa não mudou nada, né? Não muda nada você tirar 100 ou tirar 70, tá? Então, 6.124 candidatos, apenas 38. Realmente a redação prejudicou. O cara que tirou 100 e o cara que tirou 70, os dois, não mudou nada, não vale posição. Ah, ganhei 30 pontos a mais, não ganha nada. Então, essa é a grande questão. Eu, daqui a pouco, sou favorável, se quisesse valer alguma coisa da redação, colocar, então, que a redação tivesse nota acumulada. Você somava com a nota objetiva e ganhava 100 pontos ou ganhava 70. Então, você perderia aqui 30 pontos, né? Então, praticamente, é que a redação decidiria. Não sei, tem que ter uma forma diferente. Mas, como ela é eliminatória, então, se você tirou 70, não importa. Se tirou 70 ou 100, você está na próxima fase. Então, isso aqui é o primeiro movimento que eu trago sempre claro para vocês sobre como que é a correção da discursiva na Sesgran Rio, né? Então, isso que acontece, isso que aconteceu no Banco do Brasil, dois concursos na Caixa. Será que vai se repetir? Gente, assim, ó, não tem como garantir que vai se repetir no próximo concurso do Banco do Brasil. Mas a gente faz como estratégia se baseando nos concursos passados, né? Eu não posso garantir isso. Mas eu, como concurseiro, se eu fosse, se eu estivesse no seu lugar e fosse fazer o concurso do Banco do Brasil, eu saberia que, olha, a redação eu vou tentar estudar, mas o que eu tenho que focar mesmo é em tirar uma nota alta, né? E aqui a gente vai conversar um pouco sobre as notas de corte, tá? Agora nós vamos encerrar esse vídeo aqui falando sobre a discursiva. E agora eu quero conversar com vocês um pouco sobre a nota de corte neste concurso da Caixa Econômica Federal. O que vai poder balizar aí, talvez, para o concurso do Banco do Brasil e outros concursos. Então, fica um vídeo de utilidade pública, tá, né? Eu vou fazer um outro, tá, sobre nota de corte também aqui, de como que foi a nota, né? Mais para frente de todos. Porque nesse vídeo, agora que eu estou fazendo o corte aqui, eu vou falar sobre as capitais, tá? Quais foram as notas de corte na capital com o resultado que nós tivemos ontem. Então, agora eu faço aqui, então, o encerramento desse vídeo, esse corte. Então, Deus no controle, sempre. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da Família Mistreme dos Concursos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.